A adolescência, o primeiro beijo, a primeira espinha, aulas de matemática, paixão e rebeldia e um querido diário. Um amigo que guarda segredos como ninguém, mas em 10 ou 20 anos você pode decidir revelá-los em público. Ah sim, esqueci de dizer que o filme chamou para sair, mas eu disse não, porque achei que se dissesse sim ele pensaria que eu estava a fim dele. Já sei porque não tinha namorado. Esta é a noite das confissões, uma nova moda em Londres. Alguém da plateia se oferece para subir ao palco e ler para todos o que antes era confidencial. É hora de botar para fora e dar boas risadas. Ela comprou um vestido e tenho certeza de que vai estar linda. Vou parecer um idiota e exibir meu talento como o pior dançarino do mundo. Total falta de molejo. É divertido, porque tudo o que escrevemos quando adolescentes parecia tão grave e sério. Você é o centro do universo e o que está acontecendo contigo é provavelmente a pior coisa que já aconteceu a qualquer outra pessoa. Tão dramático que chega a ser engraçado. Tão engraçado que a plateia não se cansa de ouvir as mesmas histórias várias vezes. São relatos sobre roupas, amizades, amor e todos os outros dramas e traumas da infância. Aqueles que participam, na maioria mulheres, geralmente experimentam ondas de constrangimento, mas também se sentem felizes e leves. Entendo porque as pessoas voltam a falar. Dá uma sensação de adrenalina quando se revela intimidades na frente de um monte de pessoas. É uma plateia muito legal e todos riem. Muito agradável. Nunca pensei no passado, mas quando li, percebi que não era tão sério. A ideia trazida dos Estados Unidos há poucos anos está ficando muito popular entre os britânicos. Talvez isso seja uma prova de que os diários estão predestinados à fama. Quinta-feira, nove de abril. Faltam nove dias. Isto é mais emocionante do que o Natal. Vou pedir um sutiã à mamãe. Se alguém estiver lendo isso, vá embora. Justa, justa.